Fala pessoal, Eric aqui, todo mundo sabe né, estou de mudança, estou sem internet, estou sem luz ainda, inclusive ICMIG, se você estiver vendo isso daí, te cuida, beleza? Então os caras estão demorando muito para instalar minha luz lá em casa, então por isso que a gente não está tendo live nos últimos dias, né? Eu estou sem internet, porque se você não tem luz, você não consegue botar internet, é uma coisa bem simples, mas eu não podia deixar de fazer um vídeo, né? Estou gravando do local extremamente improvisado aqui, não podia deixar de gravar um vídeo e falar um pouquinho sobre essa final do CBLOL, tem várias reflexões que eu queria trazer aqui para a gente falar um pouquinho. Então já vai deixando o seu like aqui nesse vídeo, né? Se inscreva no canal e fala o que vocês acharam do novo visual aí, né? Hippie, Eric loiro, agora estamos Eric careca aí, mas é isso daí, vamos falar um pouquinho sobre toda essa final, né? Eu acho que a primeira coisa, assim, a gente assistindo o primeiro jogo, eu já deu para notar a diferença de preparação. Eu comento bastante sobre isso, eu lembro que eu falei nos stories no dia anterior da final, quem me acompanha no Instagram viu lá, eu falei para a galera que aposta e tudo mais, né? Dando dica, eu não estaria ao vivo em stream para poder ajudar o pessoal no live bet, mas eu dei a calma e antes eu expliquei para o pessoal, pessoal, gente, não vai apostando na PEN achando que é isso daí, a PEN é favorita? É, a PEN era favorita para essa série? Era, mas não vai apostando na PEN porque esse time da NTZ MD5 é um time muito, muito, muito perigoso, né? É um time muito forte em MD5, é um time que a principal arma deles, eu falei isso nos meus stories, é a preparação e foi isso que a gente viu no primeiro jogo. A NTZ é um time que se prepara muito bem, né? Eles estudam muito bem seu adversário, como eu citei lá, a NTZ ela descobre fraquezas em seus adversários que os seus adversários ainda não sabiam e essas fraquezas serão expostas no meio da série, eu acho que isso foi uma das coisas que a gente viu, por exemplo, a gente viu que a PEN era um time que jogava totalmente em volta do team, eles davam muito recurso para o team, tentavam ajudar o team o tempo todo, a NTZ conseguiu neutralizar o team durante a série toda e a PEN continuou, sei lá, jogando de chain top, por exemplo, mesmo vendo que a NTZ estava neutralizando o team, né? Isso é só um exemplo para vocês verem assim. Então, eu acho que o primeiro jogo já mostrou um pouquinho a diferença de preparação, né? A NTZ tem um leque maior de possibilidades, estilos de jogo, se prepararam melhor, entenderam que a PEN ia vir para amassar eles no early game e eles jogaram de uma maneira onde eles iam não tentar perder tanto esse início de jogo, esse early game, mas iriam escalar, dar um outskate e tudo mais. Então, para mim, foi muito isso, esse primeiro jogo demonstrou bastante, né? Essa preparação. A gente viu, por exemplo, a PEN trazendo o Lucian. Eu já imaginava que esse Lucian seria prioridade, talvez, ali, né? Eu estava até imaginando que a NTZ poderia trazer o Lucian, a gente viu que o Lucian foi muito importante na série contra a Kabum, mas a PEN resolveu trazer porque o Lucian se encaixa com o estilo de jogo da PEN, vencer o early game e tudo mais, mas a PEN não estava conseguindo as vantagens que eles precisavam, a vantagem necessária, não estava conseguindo... O team também não estava jogando tão bem de Lucian e a PEN em si, no geral, não estava conseguindo utilizar bem o poder desse Lucian, não estava conseguindo pegar a vantagem no início do jogo que eles precisavam, né? Eles tomaram aquela KO no Ornn e meio que o robô já desistiu do Ornn naquele momento ali. Depois, eu acho que eles tentaram trazer o Shane para tentar jogar mais para a bot lane, mas mesmo assim, a gente viu... A gente viu, tipo assim, a PEN, por exemplo, tentando forçar mais na bot lane, o Redbert estava muito em dia, né? Aquele W que o Redbert deu triple kill, foi simplesmente uma jogada individual insana dele. Então, eu acho que o primeiro jogo foi muito isso e a primeira reflexão que eu vejo é o quão é importante preparação para a MD5 e o quanto esse time é bom em preparação, o quanto é importante uma comissão técnica forte, o quão importante é os times valorizarem mais a comissão técnica. A NTZ tem o Maestro, tem o Ometa, que já estão juntos aí há mais ou menos quase dois anos, né? Se eu não me engano, ou mais de dois anos já, ou quase dois anos, está por aí os dois juntos. O Jockster veio para o time esse ano e virou comissão técnica. Então, os caras têm simplesmente um suporte tricampeão do CBLOL ali na comissão técnica, né? E a gente vai vendo isso, sabe? A NTZ é um time que investiu bastante em comissão técnica, investiu no longo prazo. Eu já vou falar de longo prazo também nesse vídeo aqui. E a gente tem que dar um pouquinho mais de valor para isso daí também, beleza? Então, vamos lá, tipo assim, falando dessa questão de longo prazo, né? Esse time não ficou do nada, não virou esse time, uou, meu Deus, casca grossa em MD5, pá, a gente se prepara muito bem do nada. É um time que está junto, joga uma base que está junto desde 2017. Então, o Envy, ele não tinha jogado nem circuitão e a NTZ apostou nele em 2017, né? E ele virou titular da NTZ em 2017 no CBLOL. Aquele split tinha o Jockster e o Mikão jogando ainda, tinha o Peter como treinador e o Maestro já estava lá nessa NTZ. Então, o Maestro foi o grande aprendiz do Peter aí naquela época. Em 2018, o Jockster e o Mikão saíram, a NTZ trouxe o Absolute Redbert. Então, o Redbert chegou para essa line em 2018, o Sheen já estava lá, o Envy já estava lá, o Tai chegou também em 2018. Então, é uma line-up que está junto há muito, muito tempo. Eles, ano passado, já estão com essa line-up fechadinha, né? Jogou o primeiro split com o Mills, entrou o Mikão agora. Mas o que eu quero dizer é, é um time que está postando longo prazo há muito tempo. A NTZ de um split para o outro, eles mudavam um jogador, dois jogadores. Quando a NTZ foi obrigada a mudar mais de dois jogadores, por exemplo, foi porque os jogadores saíram, por exemplo, né? Então, o caso de 2017 para 2018. Eu tenho certeza que a NTZ queria ficar com o Mikão e o Jockster naquela época, não é à toa que eles pegaram os dois de volta depois da Cade, né? Mas a gente vê que é um time que eles mudam um pouquinho as peças. Então, tiram o jogador ali, desde os últimos dois anos, eles praticamente não mudaram nada. Só mudaram questão de reserva mesmo, contratar um reserva aqui, né? Então, é muito legal a gente ver que é um trabalho feito para o longo prazo e isso deu resultado. O time, pô, em dois anos, eles jogaram três finais e foram bicampeões, né? Não tem nem como falar. É uma das melhores lineups que a gente teve aí nesses últimos, nessa era pós-exódia, né? O Lucas, NTZ, um dos donos do clube, ele falou que chama de exódia 2.0. Eu estou chamando mais de a era maestro, né? Para mim, o maestro é a grande mente desse time aí. Agora, eu queria falar um pouquinho de alguns jogadores individualmente aí nesse time também, do time da NTZ e o que eu achei legal a gente citar. Cara, o Thay é um cara que tem uma champion pool gigantesca e isso, para mim, pesou na final. Se você pegar semifinal e final, o Thay jogou com cinco, seis campeões diferentes. E a parada não é só champion pool diferente, é versatilidade, é estilo de jogo diferente. Então, o Thay jogou de Queen no primeiro jogo contra Kabum e jogou de Malkai no jogo quatro. São dois estilos opostos, né? Literalmente opostos, assim. O cara jogou de Kale, né? Ele jogou de Renekton. Então, ele jogou de Camille. São campeões que têm estilos, né? Vão tendo estilos ali diferentes, né? Então, ele jogou... Ele pode jogar tanto com o Tank, tanto com um campeão que vai ser aquele lutador que vai fazer front line e jogar muito bem na teamfight, quanto com um campeão que vai ser um duelista. Então, o Thay é realmente um cara que a gente tem que dar bastante valor para ele. É um top lane que... Ele merece bastante mais reconhecimento também. E até trazendo mais uma coisinha, assim, que eu acho que é legal. Uma das histórias, né? Uma da... Uma das... Uma das narrativas dessa final. Sempre que eu ver Thay contra a Pain num jogo importante, eu vou lembrar do tanto que a torcida da Pain, né? Não a torcida toda, assim, generalizar, mas uma parte da torcida pegou no pé do Thay quando ele estava na Pain. Era um time que estava cheio de problemas e eles escolheram o Thay na época como bode expiatório. Do mesmo jeito que escolheram o Tim no primeiro split desse ano, escolheram o Thay naquela época como bode expiatório. E ver o Thay vencendo contra a Pain numa final, pra mim, é sempre uma narrativa muito importante também. E o Thay merece isso. E o torcedor, aquele torcedor que ficou pegando no pé dele, usando ele de bode expiatório, merece ver e entender todo o valor do Thay. Eu acho que a grande maioria desses caras já sacaram há muito tempo que o Thay é um jogador zaço, é um cara bem ímpar aqui no nosso cenário. O Sheen, ele tinha, tipo assim, ele tinha um objetivo, né? Ele tinha que ajudar a jogar junto com o Envy pra ajudar a destruir o T-Nose e ele executou isso bem. Teve alguns jogos que o Sheen começou muito atrás, etc. Mas mesmo assim, ele é um cara muito resiliente, né? Eu acho que esse time todo da NTZ é muito resiliente. O Envy, eu já vou falar dele, vou deixar pro Envy falar no final. Eu acho que o Micão, ele não conseguiu ter um jogo individualmente tão bom, assim, uma série tão boa comparado a ele contra o BRTT, por exemplo. Mas, no geral, assim, o Micão fez o dele, tava lá. É um outro jogador também, na minha opinião, muito resiliente. É um cara que, tipo assim, se ele tiver um jogo ruim, ele não vai deixar isso abalar ele. Se ele fizer uma jogada ruim no início da partida, ele não é um cara que vai tender a ficar nervoso e ficar buscando mais demais jogadas. É um cara mentalmente muito forte também. E o Redibert, mano, foi um monstro também, né? E o Redibert é outro cara que eu acho que merece muito mais destaque do que ele recebe. E quando a gente fala de destaque, assim, não é só destaque... É complicado, não é só destaque da torcida. Eu mesmo, como mídia, como parte de quem cria conteúdo, a gente deveria dar mais destaque pro Redibert. Eu twittei falando, o Joxster foi o melhor suporte do Brasil durante muito tempo, na minha opinião. Teve a era Joxster e agora a gente já tá na era Redibert. Se você acompanhar a carreira do Redibert, cara, o cara foi campeão em 2017, 2019 e 2020. Então, nos últimos quatro anos, o cara foi campeão em três anos diferentes. Esse é o segundo mundial que o Redibert tá indo. Então, é um jogador muito em ascensão também. E eu falo assim, a gente tem que entender que quando você vê que aquele jogador tá sempre... Né? Esse jogador tá sempre aparecendo em... É sempre o cara que tá... O time dele sempre tá indo bem, sempre tá ganhando, etc. O próprio roubou é um cara, assim. A gente tem que entender e ver que esse cara tem um valor especial aí, que às vezes a gente nem tá vendo, né? Às vezes não é um valor só dentro do Summoner's Rift. Tem muita coisa ali. Muita coisa em torno disso também. E pra completar, vamos falar do Envy, cara. O Envy é um cara simplesmente... É um jogador que parece que, assim... Quando ele vem pra dar o máximo dele, o teto dele é muito alto. O teto dele é muito alto. Ele é abusado. Ele joga pra cima. Ele, tipo, não tem medo de criar jogadas. E o Envy foi esse Envy. É um Envy, tipo assim, que é um monstro em playoff. Eu quero que esse Envy apareça no Mundial. Por favor, Envy. Joga dessa maneira aí, sem medo. Joga nesse teto seu aí. Porque o Envy é, tipo, muito bom. Né? Eu acho que se o Envy conseguisse jogar dessa maneira, tipo assim, durante muito tempo... Ele já é um dos melhores jogadores brasileiros. Mas ele tem tudo pra se tornar, tipo assim, o grande nome dessa geração agora do nosso League of Legends. Mas, tipo assim, o cara... Não dá pra explicar, né? Eu acho até legal isso. Ele é um jogador clutch, né? Isso é o Envy. Ele é um cara clutch. Ele é um cara que, no momento que o time mais precisa, ele aparece. No momento que o time precisa muito dele, ele tá lá. No momento que o time tá precisando de uma jogada individual, ele é o cara que vai lá e faz essa jogada individual. E o Envy é esse cara. O Envy foi um monstro durante toda a série também. Agora, só pra gente finalizar, né? Primeiro, só dar um recado pra vocês aí, ó. Baixem o aplicativo aí do Torcida Gamer. Tem um torcidômetro lá. A PEN tava ganhando. A Laude passou eles. Mas lá também você pode ganhar RP. Você pode ganhar, inclusive, camisa da NTZ. Vai ter sorteio lá pra você poder participar. Então, baixa o aplicativo aí. Tem bastante coisa legal pra vocês pegarem. Você vai ganhando ponto. Jogou LOL. Ganha ponto. Você vai conseguir resgatar RP, camisa da NTZ. Várias coisinhas lá. Então, dá uma olhada no app do Torcida Gamer. Beleza? Mas vamos lá, pessoal. Agora, falando um pouquinho da PEN. A gente viu que é um time muito bom. É um time promissor. É um time que jogou o primeiro split junto. É um time que jogou muito bem. Chegou nessa final. Não conseguiram jogar tão bem. E não se prepararam tão bem. Eu não acho que a PEN tem que sair mudando os jogadores agora. Eu ficaria muito feliz que a PEN mantesse essa line-up pro próximo split. Pro ano que vem, né? Talvez reforçasse. E aí, um recado, PEN Game. Vocês precisam de ter reserva. E vocês precisam de ter reserva realmente que vá estar lá treinando. Não adianta pegar um time B que vocês vão tentar disputar o circuitinho. E esse time B nem trocar ideia com o time A, sacou? Pega um time reserva de verdade. Beleza? É importante. A NTZ tem time reserva desde 2017. Eles têm um time reserva lá. Então, isso é muito importante mesmo. Eu acho que é uma line-up. Porque, na minha opinião, só precisa disso. Só precisa, tipo assim, velho. Dar mais espaço. Melhorar a comissão técnica. Trazer ali, aumentar um pouquinho essa comissão técnica. Entender o que essa comissão técnica pode fazer pra esse time brilhar. Porque é um time muito bom. O BRTT, eu tô gravando esse vídeo agora na segunda-feira. O BRTT falou que tem um recado hoje importante. Eu tenho até medo, né? Tipo assim, cara, o BRTT jogou muito durante a final toda, na minha opinião. Se ele aposentar, acho que seria muito ruim pro cenário. Então, editor, pode deixar eu falando isso daí. Não importa o que aconteça. Mas, eu acho que seria muito ruim se ele aposentasse, né? Pelo amor de Deus. Tipo, se ele fizer isso, vai ser muito ruim pro cenário. Mas, então, se esse time manter, continuar com o BRTT, continuar jogando em volta do Tim. Tim é um jogador monstro, né? E pegando agora um pouquinho o bonde aí pra falar do Tim, né, cara? O Tim é monstruoso. Jogou muito bem. Eu acho ainda, eu tô muito na dúvida se essa final apaga ele como o melhor jogador de LoL esse ano ou não. Eu tô muito em conflito interno aqui, principalmente que eu vou participar de votações nisso, né? Então, eu quero que você comente pra mim se acha que o Tim ainda foi o melhor jogador desse ano ou não, né? Eu tinha até feito um tweet falando que, defendente do que acontece nessa série, pra mim, o Tim Noz era o melhor jogador do Brasil esse ano. E depois que acabou a série, eu fiquei, hum, será que... Será? Será? Mas, assim, o Tim é um monstro, cara. O Tim é um jogador muito bom. Ele teve um ano extremamente consistente. A PEN só chegou nessa final por causa do Tim. A PEN só não foi rebaixada no primeiro split, jogando com o San Juan e o Ki lá. Os dois completamente cansados, né? O San Juan querendo jogar igual a Gen, de um nível extremamente mais baixo aqui no Brasil. E o Ki, mecanicamente, pior que todos os outros jogadores do CBLOL. Esse time só não foi rebaixado por causa do Tim Noz no primeiro split. Então, a PEN só chegou... A PEN só tava jogando esse split com o CBLOL por causa do Tim e a PEN só chegou nessa final por causa do Tim. Então, eu ainda acho que o Tim é um monstro e... Cara, a torcida da PEN não tem mesmo que, tipo, pegar no pé e retear o cara, porque ele é um jogador muito bom mesmo. E se ele não trouxe ainda o título agora pra PEN, com ele continuando na PEN, uma hora esse título vai vir. Então, torcida da PEN, cara, vocês têm que confiar mais no Tim e é isso, beleza? E acho que é isso, pessoal. Eu acho que essas são algumas reflexões que eu trouxe aí. Eu acho que a gente tem que ficar sempre ligado nisso, né? A questão das apostas, por exemplo, eu falei nos meus stories antes, então me acompanha no Instagram aí, vou deixar aqui na descrição também. Eu tinha explicado, eu tinha falado isso, eu tinha falado pra ficar dando uma olhada em Live Bet. Eu apostei só em NTZ durante essa série, não errei nenhum palpite. O único jogo que eu não apostei foi no jogo lá que a NTZ perdeu, porque tava complicado mesmo. E é bem isso mesmo. Agora vai ter o Mundial, vamos ver, né? Eu acho que a NTZ já tá fazendo algo bem melhor pra esse Mundial do que eles fizeram na MSI do ano passado, que é, eles vão se preparar melhor. Os caras tão indo hoje, segunda-feira, eles foram campeões agora sábado, hoje eles já tão indo pra China, vão ter duas semanas lá na China, né, antes do Mundial começar. E isso vai ser muito bom pra eles poderem pegar o ritmo do Mundial, entender o método do Mundial, fazer tudo isso. Pra quem não sabe, naquele MSI do Vietnã, né, eu fui também lá pro MSI. A NTZ viajou no mesmo dia que eu, por exemplo. Então, tipo assim, eu jornalista cheguei lá no Vietnã junto dos caras que vão jogar, sacou? Então, até eles jogarem, até eles sentarem, etc. Eu acho que, tipo assim, você se preparar mais, entrar no ritmo e tal, igual o Flamengo fez no ano passado, fazendo aquele bootcamp antes, é extremamente importante. A NTZ já tá indo com duas semanas de antecedência, eu acho que isso vai ser muito bom, beleza? Então é isso, pessoal. Deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, baixa o aplicativo Torcida Gamer aí, vai ter o link aqui, me siga lá no Instagram, vai ter o link aqui também. E também, né, quem quiser apostar comigo na Rivaly, beleza? Vai ter muita aposta no Mundial. Eu vou fazer live assistindo os jogos do Mundial. Então, eu vou deixar também, esse vídeo vai estar cheio de link, é pra vocês seguirem tudo, ó. Vou deixar o link da minha Twitch aqui também, e também vou deixar um link do sorteio de RP que a gente tá fazendo com a Rivaly. Já entra lá, lá vai estar explicando como você faz pra criar a conta lá, e você dobra o seu saldo em até R$500,00 lá, já botando o seu primeiro depósito, tem que ter mais 8 anos, e aposto com a responsabilidade, beleza? Mas vai estar todos os links aqui, um grande abraço pra todo mundo. E comenta aí, o Tim foi ainda ou não o melhor jogador do Brasil? O que você acha? E comenta aí quem você acha, né? O que você acha que a NTZ fez de certo, né, pra essa final? O que você acha que, onde você acha que tá o grande mérito da NTZ pra essa final? Na minha opinião, tá na preparação, né? Preparação, você concorda comigo ou não? E no longo prazo? Tem muita coisa que a NTZ acertou aí, né? Mas eu acho que preparação aí pra mim, acho que é a palavra chave aí pra essa vitória da NTZ. Beleza? Um grande abraço pra todo mundo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus